aqui é o tomatinho de Eugênio para entrar aqui para dar um bom dia Eugênio pardal de coroa vermelha bom dia Eugênio a nós aqui inclusive eu queria fazer um retratamento um retratar aqui porque essa bichinha aqui a máquina serra que você fez o dia que eu testei ela ela não cortou a madeira então hoje eu vou mostrar ela cortando a madeira ferro, alumínio passa do lado para você ver vou cortar aqui uma madeira de dois centímetros e pouco bora lá passa do lado para você ver a serra aqui ó dois centímetros e olha a qualidade do corte lisinho lisinho né velho é mesmo então vamos cortar um ferro a mesma serra é muito sem corte ó legal é um quadro quadro, 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 quadro tchau, 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 tchau esquadrou agora vamos cortar uma mesa uma mesa de esquadria e um ferro uma barra chata uma barra quadrada uma barra? é, uma barra quadrada isso aqui é ferro maciço ó o que é que não cortaria nessa máquina, hein? alumínio alumínio onde é que tem um pedaço de alumínio? alumínio corta você corta ferro corta alumínio brincando você estava com um pedaço de alumínio essas outras máquinas aqui isso aqui você que fez também? isso aqui é pra fazer 3 gramas você faz o fúrre aqui é uma broca é uma é uma mesa coordenada você empurra pra lá os meus brinquedos tudo tu que faz aí você vai pra frente aí você prende aqui aqui é uma broca coordenada tá? tá precisando de colocar uma cortina na sua casa? aí chega na hora você não pode fazer? aí você vem aqui nessa criança também que eu bolei aqui ó aí você faz aqui ó corta aqui e puxa aqui tá feito aí ó você vai lá você vai lá bota a sua cortina corta aqui né bota a sua cortina faz o furinho bota a cortina na parede ó senão é aquele negócio de sustentar a vida ó tem outra ali ó outro brinquedo o que que é isso?